Olá, seja muito bem-vindo a mais um dia de ciclo de conversa sobre o futuro do teatro. Hoje a gente vai conversar com Rafael Gomes, autor e diretor. E aí, Rafa, obrigado por estar falando com a gente aqui hoje. Muito obrigada. É um prazer, é um prazer. Para mim não está sendo feriado, então está tudo dentro de uma correria maluca aqui, mas tudo ótimo. Perfeito, Rafa. E para a gente falar de teatro, né, amigo, que passamos por um momento difícil agora, neste ano. Mas eu queria começar a falar com você sobre teatro, Rafa. Você é formado em cinema, né? Sim, formei em cinema mesmo. Sim, mas eu queria saber o seu primeiro contato com teatro, amigo, se foi... Como que foi isso? O seu primeiro contato com teatro? O seu trabalho com teatro? Eu me aproximei do teatro um pouco da mesma maneira que eu me aproximei do cinema, só que em momentos diferentes, que é como espectador. Assim, a primeira... E quando eu falo espectador, eu quero dizer assim, espectador profissional, espectador mesmo. Ver muita, muita, muita coisa, acompanhar, saber, querer, desenvolver um apetite em relação àquilo. Foi a minha relação com cinema, aí eu fui fazer faculdade de cinema e durante... Desde antes da faculdade, durante todos os anos da faculdade, eu só alimentei e aumentei essa relação de espectador com teatro. E eu já sabia que eu queria fazer peças quando eu entrei na faculdade de cinema, mas é... Ao mesmo tempo, em termos assim, digamos, práticos, me parecia mais... Ah, essas preocupações que a gente tem, né? Quando é jovem, muito jovem... A gente tem a vida inteira, mas quando é jovem, você dizia, mas eu vou fazer uma faculdade de quê? Porque o emprego, porque o mercado de trabalho, porque eu não sei o quê. Então, eu fui no audiovisual como uma porta de entrada mesmo, mas sabendo que eu queria, que eu tinha desejo de multiplicar essa atuação, né? A atuação dentro da dramaturgia, por assim dizer. E aí, enfim... Então, foi isso no primeiro momento. E aí, fazendo faculdade, eu fui ficando muito mais próximo, de fato, do teatro. Assim, de amigos, atores, amigos diretores, de acompanhar peças mais de perto, em diferentes posições. E a primeira coisa que eu fiz... E nesse processo, a primeira coisa que eu fiz, de fato, foram vídeos para uma peça, não filmar o espetáculo. Isso eu já tinha feito. Vídeos que eram projetados em cena para inserir na peça numa estreia de 2006, se não me engano. que era uma adaptação de Hilda Hust, chamava Matamoros, que a Maria Alice Vergueiro fazia como atriz. Não era um projeto dela, mas ela fazia como atriz. Foi ela que me pôs ali, porque foi ela que me pôs nisso desde sempre, assim. É o grande apadrinhamento, amadrinhamento que eu tenho, assim, eu acho que no teatro vem dela. Então, essa foi a primeira experiência. Depois eu fiz assistência de direção num espetáculo, em 2008, que era uma adaptação do Chico, do Calabar, do Chico e do Rui Guerra. E, em 2010, aí, de fato, eu estreei a minha primeira peça. Então, a minha carreira... Eu conto que a carreira no teatro começou em 2010, mas tem esse prólogo, digamos assim, dessas duas peças. Assim, esse comecinho que foi a primeira foi música mesmo, então. Sua. Sim. Em 2010 foi música para cortar os pulsos, que sim, foi a primeira, que aí também já funda a companhia, que eu e o Vinícius Calderoni, enfim, constituímos a partir dali. E aí, enfim, depois vem várias outras. Mas, Rafa, eu ouvi que você falou que você era um espectador profissional, né? Eu já tinha visto você falar isso, assim, que você sempre foi muito apaixonada, desde muito novo, pelo teatro e frequentador. E aí eu fiquei curiosa para saber se tem alguma peça, alguma montagem, ou então alguma cena de alguma peça que você tenha visto, que tenha te marcado ou que ainda habite seus pensamentos, assim, hoje em dia, ou que possa ter te inspirado, inspirado a sua maneira de olhar para o teatro hoje em dia, de dirigir, alguma coisa assim. Ah, tem muitas. Tem muitas. Eu, na verdade, assim, eu vou falar duas ou três, eu vou ser injusto com outras 15 que eu não vou contar, porque eu precisaria realmente parar e pensar sobre isso e fazer esse levantamento, assim. Mas eu falei da Maria Alice Vergueiro e, de fato, uma das primeiras, a primeira, na verdade, a primeira peça que eu vi a Maria Alice fazendo foi em 96. Então, eu tinha, eu mal tinha 15 anos e ela fazia uma peça do Thomas Bernard que chamava No Alvo. Aquilo, para mim, foi, assim, definitivo. Eu, até hoje, sei falas. Eu, quando a Maria estava organizando o acervo dela, ela achou o texto dela, da época em que ela anotou as coisas à mão. Não, assim, eu pedi para ter, isso está comigo, eu tenho isso. Enfim, foi muito marcante, assim. Mas essa é uma, assim. Tem outras, por exemplo. Eu lembro, e de gêneros distintos, eu lembro de ver, eu assisti Pérola, do Mauro Hazzi, com a Vera Holtz, Sérgio Mamberti, Emílio de Mello, uma montagem muito clássica, assim, né? Muito central, muito definidora de um certo teatro que se fazia nos anos 90 também, um teatro muito comercial. Pérola lotava, lotava e lotava sessões, mas ele era um teatro muito cheio de substância também. Não é um teatro comercial, superficial e descartável, né? É um teatro muito humano. E eu lembro de ver aquilo também, com uns 15 anos, mais ou menos, e dizer, nossa, pode ser assim. Porque essa peça da Maria Alice era uma peça muito mais cult, muito mais de nicho mesmo, assim, até pelo texto, pelo que o texto dizia. Mas Pérola era esse grande blockbuster e era uma peça profunda e humana e engraçadíssima. Então tinha um pouco, também uma sensação de dizer, nossa, o teatro pode ser abarcador nesse tanto, sabe? E, enfim, tem outras. Também, por exemplo, uma montagem que eu nunca esqueci e até recentemente teve de novo e eu revi, foi muito engraçado e estranho ao mesmo tempo, é o Sete Afuentes do Rio Ota, porque eu assisti também na primeira ocasião, em 2003, com a Maria Luísa Mendonça, que depois eu vim a encontrar na vida, artisticamente, assim. E também o que a Maria fazia ali naquela peça, e a peça inteira como um todo, ela era muito cinematográfica, né? Eu já fazia faculdade nesse momento de cinema, então já era também um outro jeito de olhar para aquilo e dizer, para o teatro e dizer, nossa, pode ser isso também. Durar cinco horas e ainda assim ser eletrizante e, enfim, ter um tipo de linguagem, um tipo de corte, um tipo de arranjo, um tipo de organização que é muito cinematográfica também, assim, né? Ou vizinha de uma certa estética cinematográfica. Bom, são muitas, mas eu falei três? Acho que tá bom, porque também isso é isso, é uma linda. Nossa, e três muito potentes, né, amigo? Nossa Senhora! E o Rafa, você falou uma coisa aí que é muito legal, que é uma coisa que a gente está tentando pesquisar aqui com essas conversas com todas as pessoas que estão passando por aqui, que você colocou uma questão aí que no final dos anos 90, né? Existia ainda esse teatro que abrangia um público grande com um teatro substancial, com uma potência. Que hoje em dia a gente tem... Que as pessoas voltavam para assistir a mesma peça muitas vezes e tinha público, né? E ficava muito tempo em cartaz. E essas peças se estendiam muito tempo em cartaz, né? E hoje a gente tem uma certa dificuldade para manter uma peça em cartaz. Não tem, mas é difícil ter uma peça um ano, dois anos no mesmo teatro, seguindo uma mesma linha. Você acha que tem uma função, uma responsabilidade nossa como artista de tentar fazer esse resgate ou de ampliar esse teatro de nicho? Eu acho que a gente está lascado, amigo. A verdade é essa. Porque tem até um tanto que a gente pode fazer, entende? Porque a gente chegou a uma realidade e que ela é uma realidade global, exceto talvez nos Estados Unidos, na Nova York e em Londres. Mas, assim, eu acho que fora esses dois lugares, realmente, o teatro é por tudo, né? Quer dizer, primeiro televisão, cinema, mas hoje em dia com os streamings, hoje em dia com as telas, hoje em dia com o entretenimento no celular, entende? A qualquer, literalmente, ao alcance de um clique, não é menos um clique, é um touch. Ou o teatro é assistencialista, no bom e no mau sentido, ou seja, você tem o Teatro do César aqui em São Paulo, faz peças gratuitas. Antigamente eram peças que ficavam um ano inteiro, agora eles já fazem uma por semestre, então fica três meses. É um estrondo, a não ser que a peça seja com uma linguagem muito fechada, e em geral não é, as pessoas fazem exatamente o que você falou, elas vão, elas voltam, elas levam a cunhada, elas levam a vizinha, elas ficam na fila, e eu sei disso, eu nunca fiz, mas, assim, a Denise Fraga estava em cartaz há pouco tempo lá com a visita da velha senhora, e ela dizia, tem gente que já veio dez vezes, eu juro para você, dez vezes, vem toda semana, ou vem quinta e vem domingo. Então, mas é isso, é um teatro que é de graça. Então, assistencialista nesse sentido, você tem que ser de graça, ou como o Sesc faz muito também, não necessariamente de graça, mas às vezes com preços muito populares, ou abertas, ou de rua, ou nos espaços que eles têm alternativas. Então, você pega por uma função sócio-educativa, cultural, a gente fez já, todo mundo, quase todo mundo que faz teatro em São Paulo já fez em algum momento uma viagem teatral SESI, ou um Sesc interior, então sabe um pouco como entra aí. Ou ele é esse artigo de luxo que vende, ainda vende, esses musicais que cobram 300 reais do ingresso vendem, lotam teatros de mil lugares por várias semanas, às vezes meses, mas atingem, obviamente, uma camada da população que economicamente é um topo, aquele topo da pirâmide para quem gastar mil reais para levar a família inteira a ver uma peça, tudo bem, tanto faz, é o divertimento. Ah, em vez de pagar uma diária de hotel esse final de semana, gasta aqui mil reais para levar todo mundo. O meio achatou. Então, esse meio, essas pessoas que iam ver Pérola, que nos anos 90 viam muitas das comédies, Falabella estreava uma por mês, e tinha essa função que o próprio Falabella, por exemplo, exerce, exerceu, ainda exercia, na Globo, quer dizer, esses programas populares, essas comédias que ele fez ali, eram um pouco a mesma coisa, só que no teatro. E as pessoas iam da mesma maneira que elas assistiam, assistiam, enfim, sitcoms, programas de comédia na Globo, aquilo tem um... Junta a família em volta da televisão, junta a família em volta do teatro. Mas lascou, lascou por um monte de coisa, porque aí tem uma questão, essa questão econômica, fazer uma peça hoje é muito mais cara do que é possível o ingresso bancar, e isso vale para qualquer situação, vale para um monólogo e vale para uma peça com 18 atores. Porque o teatro, a pauta, a manutenção, abrir um teatro, ligar o ar-condicionado, acender as luzes, contratar quatro pessoas com carteira assinada para trabalhar naquele... É caro para caramba! O aluguel, o IPTU... Então, assim, são mil coisas. Então, eu sinto que é uma equação muito difícil, porque eu acho que... E eu nem sei, eu saí falando aqui, desembestei, eu nem sei se a sua pergunta dizia tanto respeito à questão estrutural, econômica, ou também à questão artística. Porque também existe um tanto que você diz... Já tem mistura, não tem como... É, porque também... Se misturam. Se misturam. Porque tem esse tanto que você diz assim, tá, agora eu vou fazer uma peça e eu posso fazer um teatro radicalmente de pesquisa e eu não estou dizendo que ele não deve existir, que não seja incrível, mas é inevitável que esse teatro radicalmente de pesquisa atinja uma parte pequena das pessoas, mesmo quando é de graça, mesmo quando é barato. Porque aí a gente está falando de códigos, que códigos que se comunicam com o público. Ou você vai dizer, eu vou fazer uma peça como pérola, em que eu consigo articular sentimentos, questões, sensações, emoções e tal, mas eu quero o público aqui, eu quero as pessoas lotando esse teatro. Eu hoje me identifico mais com a segunda opção. Eu quero ser rigoroso, eu quero desafiar, eu quero provocar, eu quero que as pessoas pensem, pensem sem perceber que estão pensando, mas simplesmente se deparem com códigos que não são os mais imediatos, os mais naturalistas, os mais fáceis, e isso tire o lugar, mas existe um monte de outras coisas ali, codificadas de um jeito que elas compreendem, acompanham, se envolvem, se emocionam, fiquem com medo, enfim, a emoção que for. Porque eu acho que, em termos artísticos, talvez isso seja o que nós, artistas de teatro, que queremos nos comunicar com o público amplo, e não só nos encerrarmos no teatro de pesquisa, o que nós podemos fazer é lembrar que existe o público. Parece burro essa afirmação, mas ela é óbvia, é muito óbvia, é lembrar que as pessoas têm determinados repertórios, gostos, formações culturais, que não é qualquer coisa que... É uma gramática, é lidar com códigos mesmo, e como é que esse código vai conversar com a plateia. E, claro, tentar fazer isso, ou fazer isso de um jeito que converse, seja com a bilheteria de graça, então com uma pessoa que vem porque é de graça, nesse sentido, o assistencialismo, no bom sentido, quer dizer, que vem porque quer ver, e não tem, ou tem o repertório, ou deixa de ter o repertório, a questão não é essa, e se comunicar com quem poderia pagar 300 reais por ingresso, e sei lá quanto que vai estar pagando, mas que essas pessoas se unam na fruição, porque você é capaz de manejar esses códigos ali no meio. É um pouco aquela coisa da Pixar. Aquele filme é para criança? Não sei não, hein? Mas ele dá conta dos códigos todos, para criança, e aí dá conta de outras três camadas, que dependendo da referência que você tem, você vai entender a piada ou não, você vai rir ou não, você vai... Mas é... na equação... Para acessar todo mundo, de alguma forma. Ainda tem interações para todo mundo. Exatamente. É isso. Agora, Rafa, falando assim, porque você está falando disso, você como autor, pensando em dramaturgia, você tem algum projeto seu que você queira montar? Ou se você não tem, tem algum assunto que você sente que é importante falar agora, ou que você queira falar agora? Eu sempre pensei muito sobre por que a dramaturgia brasileira faz poucas peças sobre a realidade. E quando eu falo de realidade, eu não estou nem falando da realidade social e econômica, ou das vulnerabilidades sociopolíticas que o Brasil tem, porque eu acho que essas até são retratadas bastante. Eu falo sobre a realidade, a realidade mesmo, assim, quando você... Códigos da realidade. Quando você vê que a... Gente, eu falei de Londres, não, é York, enfim. Londres, vai. Um lugar onde a dramaturgia é... Onde ser dramaturgo é uma profissão. Você tem onde... Como escrever, para que escrever. Então, você tem uma... Você tem uma peça sobre o... A visita de Tony Blair à rainha. A audiência. A encontro deles toda semana. Você tem uma outra peça que imagina como é o reinado do King Charles III, lá, que já é o Charles. Enfim, essa, no caso, é fantasia, porque ela é... Mas eu quero dizer assim, eu usei esse exemplo da rainha, quer dizer, por que não tem uma peça sobre o impeachment da Dilma? Cadê essa peça que é os 90 minutos em que ela passou assistindo aquela votação, por exemplo? Entende? É nesse sentido de realidade que eu estou falando. Não é só de abarcar as questões nas sociais brasileiras. E eu estou falando isso não porque eu adoraria fazer uma peça assim, mas eu não tenho também. Eu caio na minha própria negativa da pergunta. Por que não tem? Por que as pessoas não estão fazendo? Eu também não sei responder. Eu também não fiz. Mas eu tenho muita vontade de dizer assim, essa peça sobre... Entende? Sobre o color que seja, sobre o... E quando tem, cai em lugares assim. Eu lembro que tem uma coisa... Há não muito tempo, teve uma peça que fizeram sobre o caso da Isabela Nardone, outra história, um crime, e foi censurada judicialmente e foi impedida de apresentar para os pais, enfim, os representantes advogados lá. Porque tem essa coisa de você... A dramaturgia não pode mexer com a realidade. A gente faz isso no cinema, não é? Teve os filmes da Suzane Bonhochoff agora. Mas é um pouco isso, entende? É esse lugar que eu acho curioso o teatro brasileiro não aí, tendo tanta matéria-prima na realidade. Mas você falou do cinema. Eu sinto que os filmes biográficos do cinema, eles não retratam do cinema brasileiro, eles não retratam a realidade dos artistas que a gente tem. A gente vê que muita coisa é escondida, muita coisa não é contada. Tem muita censura, não sei se por parte da família ou... Eu acho que talvez seja um pouco isso também. Que é difícil realmente de fazer isso aqui no Brasil mesmo. É, eu acho que tem. Em tudo isso, isso virou... A coisa das biografias virou caso no STF, né? Foi um negócio que pode ou não pode fazer a biografia não autorizada de uma pessoa. Agora está um pouco aceito que pode. Mas é isso. Eu digo, mesmo fazendo o que o mecanismo faz na TV, troca os nomes. Mas você sabe de quem eles estão falando, entendeu? E tudo bem, ali tem um viés. Essa não é a questão. Mas eu quero dizer, a nossa realidade humana, sociopolítica, é tão cheia de dramaturgia, esse tipo de peça eu fico achando que eu gostaria de fazer, eu achando que queria que tivesse mais. Eu tenho um projeto, por exemplo, de fazer uma peça sobre uma figura histórica brasileira. Não posso dizer qual ainda. mas tem, mas histórica mesmo, de dois séculos atrás, um século e meio. Mas talvez isso seja uma coisa que me interessa, como forma de falar sobre o atual presidente, entende? Olhando de alguma forma, olhando para a história para falar do presente. Você acha que, de certa forma, isso, o teatro, porque as outras, o cinema e a televisão fazem isso, essa retratação do agora ou de fatos reais que estão acontecendo. Você acha que o teatro fica num lugar, ou que o artista de teatro, ou como a gente lide com o teatro, coloca o teatro num lugar quase imaculado, que não, acaba quase não mutando muito, você sente essa necessidade de mutação da forma de se fazer teatro? Uma atualização, uma reinvenção, um pensar de uma maneira diferente. É difícil responder isso, é porque a gente tem, eu acho que talvez tem uma questão que é, você tem, quem faz teatro hoje? Grupos que existem constituídos há anos juntos e que em geral tem linhas de pesquisa, tanto temáticas quanto estéticas, então desenvolvem cada um com o seu método, uma determinada pesquisa, tal, e aí eu acho que para esse tipo de grupo que segue mesmo uma, não é isso, uma linha, não vejo muito que horas que eles vão dizer agora vamos fazer uma peça sobre o impeachment, entende? Talvez não, é aquilo, parece que talvez desviasse um pouco da coisa. E a gente tem peças que são de produtor ou de ocasião. O que eu chamo de peça de ocasião? Você, Rael, tem vontade de montar essa peça aqui, esse texto aqui que você gosta. Ou você tem uma vontade de fazer uma peça sobre uma coisa e você eventualmente até encomenda para um conhecido, um dramaturgo uma peça sobre aquilo. Mas é uma peça daquela ocasião, ela não necessariamente reflete um trabalho que você já vem fazendo no teatro há anos. E as peças de produtor que são peças que aí acabam tendo um viés mais econômico, de retorno econômico, mesmo quando elas são peças sérias, adultas, sobre temas, etc. Em geral, são textos que já fizeram sucesso fora do Brasil ou clássicos, reinventados com atores famosos, porque eles têm que dar conta de também ter bilheteria e é um pouco a peça de produtor. É raro o dramaturgo, é aí que eu falo, talvez, eu falei em um lugar onde a dramaturgia é uma profissão, é raro também, o dramaturgo recebe muito mais encomenda do ator que conseguiu uma verba de patrocínio e tal e quer fazer uma peça sobre, sei lá quem, sobre orquídeas, orquídeas ou sobre não sei o que, do que propriamente ele como dramaturgo funcionar como uma companhia, ou seja, eu tenho aqui uma linha de pesquisa, eu tenho as coisas que me interessam, então eu estou sempre escrevendo ou praticando o texto e nesse sentido o texto se equacionar com a realidade e tal, fora todos os outros trabalhos que o dramaturgo tem que estar fazendo para poder viver, porque não vai viver de escrever peças, não vai. Então, eu sinto que na verdade eu me desviei completamente da pergunta, que eu já não me lembro nem qual era. Do teatro ser um lugar um pouco imaculado de talvez não se adaptar ou não se mutar tanto, continuar dentro de algum tipo de forma, talvez. É, então eu acho que eu vou estar pensando nesse sentido, então talvez eu acho que tenha ali a forma ou a forma de cada grupo, que isso também é natural que seja pautada ou delimitada, porque também não é que o alguém vai fazer tudo, então eu acho que as coisas acabam se tomando por aí e eu acho que nesse sentido de também de que temas aborda e como aborda, acaba que, bom, já falei de quando é uma peça de produtor que tem um compromisso econômico, então é natural que exista um temor, mas tem uma coisa também institucional que a gente vive, que é ou a gente tem um patrocinador, então tem uma relação institucional com um patrocinador que espera que a peça seja de uma determinada forma, porque afinal de contas ele associou a empresa dele aquilo ali, então não vai ser tal, ou uma instituição dessas que patrocinam as peças ou compram as representações, etc., não tem no Brasil inteiro, mas em São Paulo tem mais fortemente e que também tem uma linha das coisas que eles, querendo ou não querendo, eu nem sei dizer qual linha é essa, mas é natural se tem alguém escolhendo, não tem essa, é difícil esse lugar que, de novo, tem nesses lugares em que o teatro é uma profissão por si só, essa coisa do instituições que prezam pela dramaturgia e pelo trabalho do dramaturgo ou dramaturga e no sentido de uma, de comissionar esse trabalho, quer dizer, dar a possibilidade dele ser feito e não, e liberdade e dizer agora você, e às vezes não é nem, por exemplo, em lugares como Estados Unidos ou Inglaterra, não é nem a instituição que depois vai botar a peça em cartaz, não é só o Royal, Court Theatre, é a Universidade Colúmbia que tem uma formação em escrita dramática e todo ano tem uma bolsa para o dramaturgo não sei o que ou a dramaturgo não sei o que escrever a peça que ele quer escrever. Então, eu acho que esse sistema de como nascem as peças acaba sendo definidor mesmo de sobre o que são as peças, entende? De alguma forma. Então, nesse sentido, eu acho que aí se entendendo responder objetivamente a pergunta, eu acho que a gente está um pouco enjaulado na maneira como as coisas são feitas, como isso acaba enjaulando um pouco, enjaular, não sei se é um bom termo, mas acaba pautando como as coisas, porque tem muita gente fazendo coisas muito livres, por isso que não é uma... mas acaba direcionando mesmo o caminho que se percorre, enfim. É porque é uma realidade realmente muito diferente, você vê, nos Estados Unidos eles têm os dramaturgos, eles têm agências, eles têm empresários, é uma outra realidade, realmente, não dá para comparar, e aqui socialmente é uma vida, é outra, a gente não tem incentivo, é uma outra realidade. mas, Rafa, eu acredito que você deve receber muitos convites para dirigir peças hoje em dia, e o que faz escolher um projeto? Eu queria fazer uma desculpa sobre a resposta anterior, que não quer dizer que eu não ache que todos esses trabalhos feitos por esses grupos teatrais brasileiros sejam espetaculares, eu amo e acompanho muito, a gente adora, porque falando assim de repente parece que eu estou só fazendo um elogio do dramaturgo e dizendo o dramaturgo não tem vez, pobre dramaturgo, não é isso não, só estou querendo fazer um comparativo e acho que, enfim, que bom que se faz de outras formas e cada um do seu jeito. Olha, sobre a próxima pergunta, então, hoje em dia eu tenho uma questão de estar fazendo não só teatro, na vida, eu nunca fiz só teatro, mas teve um momento em que eu fiz bastante, anos em que eu praticamente passei só fazendo peças e hoje em dia isso é cada vez mais mais difícil, de fato eu tenho que equacionar uma peça com outros, em geral, outras produções audiovisuais que levam muito mais tempo, porque a peça a gente sai e estreia em dois, três meses, uma série a gente leva um ano ou mais, dependendo de que ponto você entra nela, um filme também, então eu tenho menos possibilidade de fazer peças, não consigo mais fazer duas peças por ano como eu já fiz, talvez nenhuma por ano nos próximos anos, então realmente eu acho que tem a ver com o assunto, quer dizer, se já é um texto que existe, alguém me chama para dirigir um texto do Arthur Miller ou do sei lá quem, ou qualquer autor brasileiro, do Vianinha, acho que tem a ver com o texto, de dizer, nossa, eu realmente quero fazer, falar, ajudar a comunicar o que esse texto sugere, ou se é um tema, porque também chega uma questão, chega muito proposta do tipo, você topa adaptar esse livro para o teatro e aí você escreve, adapta ou dirige, ou se você quiser só dirigir, a gente vê quem adapta, mas é a mesma coisa, quer dizer, que livro é esse, o que ele é, o que ele fala e tal, mas a verdade mesmo é que eu sou muito desejante, tem muitas coisas que eu quero fazer, eu tenho uma lista muito grande das peças que eu quero fazer, dos autores, de peças que já existem ou das peças que eu sei que eu tenho vontade de construir, de escrever mesmo e tal, então eu, hoje, acima de qualquer coisa, eu tento buscar fazer acontecer esses projetos, em parcerias com pessoas, com produtores, com pessoas que eu fui, enfim, fui firmando ao longo desses anos, assim, mas claro que sempre tem, você é pego de surpresa por um convite que você fala, bom, esse não dá para, não dá, não dá para não fazer, para mim foi o Bota d'Água que eu fiz com a Laila Gahan e produzido pela Andréa Alves, foi meio isso, o convite veio das duas, e eu falei, caramba, eu amava as peças que a Andréa tinha produzido, eu adorava o que eu tinha visto da Laila, eu perguntei, o que vocês querem de mim? Que eu traga um sistema estético, faça o que eu acho que eu sei fazer? Ou vocês já têm uma ideia pré-concebida e querem alguém que execute? Não, elas queriam que eu trouxesse, então eu, é isso, fica me parecendo um casamento perfeito e eu digo, então vamos, porque aí não tem muito, e ainda bem, porque são parcerias também, encontros que para mim foram fundamentais e que eu estou levando em frente para a vida toda. Mas é isso, eu acho que tem, em última instância, até tem um terceiro fator que seria dizer, assim, que é o caso um pouco da Laila, que é a pessoa, se chega um limite de alguém com quem eu sempre quis trabalhar. Mas eu acho que hoje em dia também, se não for assim, alguém que está naquele top 10 da lista de pessoas que não adianta só a pessoa também, sabe? O texto ou o assunto ou a... tem que ser tão forte quanto. É, porque para trabalhar com alguém que eu adoro, mas numa peça que não me anima muito, eu prefiro deixar para chamar essa pessoa para fazer uma peça comigo mais para frente, sei lá, se for o caso. Com certeza. E Rafa, mudando um pouco de assunto aqui, não, mas não mudando tanto, você acha que o Rafa, diretor de cinema, ele traz muito do cinema para a sua forma de fazer teatro? Você consegue visualizar esses dois Rafa diferentes se juntando? Você acha que você difere muito os dois em como você faz teatro? Eu acho que traz, é engraçado, porque eu acho que traz pela antítese, pela oposição. Por exemplo, se a gente pensar no mais óbvio, eu nunca usei projeção em cena. Fora aquela peça que eu falei que eu fiz lá os vídeos em 2006, aí você fala, não, um diretor de cinema, eu estou fazendo um pensamento propositalmente simplista. Um diretor de cinema vai fazer uma peça, ele vai fazer, vai ter vídeo. Não tem vídeo. Nunca teve vídeo. Nunca fiz vídeo. Tenho vontade, mas nunca achei esse momento, esse encaixe de fazer o vídeo. Por exemplo, então, para mim, isso é um dos dois, um exemplo de como equilibra pelo polo oposto. Por que, por exemplo? Porque tem essa coisa que o cinema e as séries, hoje em dia, mais até do que o cinema, porque elas tomaram tamanho na vida dos espectadores, da nossa vida de espectador, que antigamente era só do cinema, agora as séries tomaram mesmo esse lugar. Elas têm essa questão do realismo, o audiovisual tem essa questão do realismo muito bem resolvido. Ali é realista, é realista até quando é fantasioso. Você assistir Watchmen ou sei lá qual série, eu, por exemplo, não sou um espectador de Game of Thrones, mas podemos falar de Game of Thrones, o realismo daquela fantasia é brutal, é impressionante, é por isso que as pessoas estão lá por sete temporadas. Então, quando eu faço um filme ou penso um filme ou almejo um filme, eu até hoje lidei com filmes realistas, não fui fazer dog-view também no cinema, então estou lidando com filmes realistas. Então, o audiovisual dá conta de um realismo que quando eu chego numa peça, eu digo, eu quero reproduzir esse realismo, eu quero fazer uma mesa com toalha, talher, guardanapo, água no copo para o ator tomar a água em cena. Não, não quero. Não quero, eu quero lidar justamente com a lacuna, eu quero que o público preenche, preencha esses espaços vazios e compactuem na elaboração desse universo. Então, eu quero lançar um convite e dizer, vem comigo, imagina junto que isso aqui é uma cama, agora imagina junto que esse mesmo retângulo é uma mesa, agora imagina que é uma banheira, vem, continue imaginando e as pessoas imaginarem, entende? Então, eu, para mim, é aí que hoje essa é a minha estética, não a minha estética, esse é o vetor estético que me move ao fazer uma peça. Então, nesse sentido, o diretor do cinema está ali, mas está ali dizendo, faz no teatro o que você só pode fazer no teatro, porque no cinema não dá, no cinema tem que ter a água no copo. Então, eu acho que é por aí. Eu queria saber se tem, assim, profissionais da área do teatro, da nossa geração, assim, que sejam inspiração para você ou que você admire muito, alguém que você poderia citar que possa ser uma referência, assim, para você. Tem vários, também eu vou ser injusto ao citar três, porque tem dez que não vão ser citados, assim. Não, eu acho que, assim, tem, bom, de imediato, por exemplo, eu tenho uma, eu firmei uma sociedade com o Vinícius Calderoni porque a gente se identificava muito e intensamente, então, ele é uma pessoa que eu sempre admirei no sentido de ser dramaturgo, de ser um diretor, e mais do que isso, de ser um interlocutor mesmo, de ser alguém que é um espectador profissional e que pensa, pensava, sempre pensou comigo, um helicóptero aqui agora, isso vai entrar no áudio, isso bem, de sempre ser uma válvula de troca muito potente para as coisas que eu tinha vontade de fazer. Mas, claro que não só, assim, uma pessoa que eu acompanhei também desde os primeiros trabalhos, que tem mais ou menos da minha idade e que também quando eu fui vendo o que eles faziam, eu falei, opa, acho que dá para fazer. É o Léo Moreira com a companhia Iato, que depois também o Léo e eu acabamos sendo parceiros, escrevemos um monte de coisa junto para TV e cinema, mas antes até disso já era um cara que eu ia ver as peças e achava, admirava muito, assim, sabe? Por exemplo, a gente não tem exatamente a mesma idade, ele é um pouquinho mais velho, mas quase dá para dizer que é a mesma geração, mas eu também vi todas as peças do Felipe Hirsch desde que ele veio para São Paulo. E ali naqueles anos, esses dez anos que ele tem a mais que eu, mais ou menos, eu acho, é justamente os anos que eu estava vendo um monte de coisa que ele estava fazendo, só como espectador eu não era ainda profissional do teatro e eram coisas muito inspiradoras e que sem dúvida nenhuma pautaram, me influenciaram e me deram vontade de fazer. Eu acho que a melhor coisa é aquela que você assiste e sai com vontade de fazer teatro. Nossa, que vontade! É tão, é, você tem vontade de machucar aquilo que está ali, lamber, comer, devorar de alguma maneira, o que significa depois antropofagizar e realizar-se. Então, tem algumas pessoas, como eu falei, tem outras, mas eu falei assim, do Léo, do Felipe. Hoje em dia, por exemplo, eu tenho trabalhado também no audiovisual com a Silvia, com a Silvia Gomes, com a Silvinha, que é uma dramaturga aqui de São Paulo, que eu acho incrível e a gente trabalha junto e eu sou fã dela, porque eu também vejo as peças dela e adoro. Também, quando eu ainda estava começando a fazer peças e tal, eu vi as coisas do Jô Bilac, que depois também eu encontrei na vida, a gente também escreveu junto algumas coisas e eu pensei, caramba, esse cara faz coisas muito fortes, muito acessíveis, sinto que também me dá vontade de estar no jogo. sabe, a própria Grace Passor, quando eu vi as primeiras peças que ela fez com o Spanka, as primeiras que viajaram por Elise, depois o Amores Surdos, que eu também falei, caramba, o que é isso que eles estão fazendo? E eu acho que estou... Mas eu estou tentando falar pessoas que eu sei que têm mais ou menos a minha idade, um pouco mais, um pouco menos no sentido da geração. Estou falando de todo mundo que me influenciou, porque também a lista é longa. Mas eu acho que são assim, alguns exemplos, por exemplo, são esses, de pessoas que certamente me inspiram muito. E, Rafa, você falou isso de música, a peça lá, no começo do música, levou muita gente para o teatro, pessoas que eu imagino jovens, adolescentes, que não tinham contato com o teatro e despertaram... Eu vi isso porque eu estava presente e via essas pessoas, esses jovens, despertando uma adoração pela literatura e pelo teatro. E muitos deles foram atrás de fazer, isso foi uma... Levantou uma geração, tanto no Rio quanto em São Paulo ou para onde o música foi. Você imaginava que o música poderia ter essa repercussão em tanta gente, sabe? Tipo, arrebatar e, sabe, transmutar e elevar tanta gente. Você acha que tinha essa consciência de que poderia dar nisso? de jeito nenhum, amigo. A gente está restrando essa peça daqui a quatro dias e eu digo, vocês estão falando sério? Faz 11 anos que estreou. 11. Então, é a comemoração de uma década atrasada pela pandemia. É muito doido. É muito doido. Eu não consigo nem começar a descrever o que é. 11 anos depois, está refazendo ou fazendo de novo essa mesma peça. Mas a pergunta não era essa especificamente, era... A gente tinha uma trajetóiazinha de... A gente tinha feito uma série de televisão que era para jovens e tudo que é sólido pode derreter. E era a Maiara e o Vitor, os atores principais da série, estavam ali na peça. E a gente tinha, na época, não tinha Instagram, tinha um pouquinho de Facebook, mas era mais Twitter, eu acho. Então, tinha uma coisa de uma conta de Twitter que era da série, não sei o que, e a gente tentando se comunicar com essas pessoas que viam a série, de dizer, venham ver a peça, porque são os mesmos atores, se você gostava da série, você vai gostar daqui, não sei o que. Mas, assim, na proporção que realmente se deu, porque as pessoas foram muito, e aí era isso que a gente estava falando antes, e aí ia de novo, levava o crush, aí ia de novo, porque queria mostrar para um amigo, também a gente foi feliz e calhou de fazer temporadas, primeiro no Sesc, depois uma temporada que foi muito cheia, assim, eu acho que foi quando a maior parte das pessoas conheceram a peça, que foi uma temporada no João Caetano, que é um teatro público da prefeitura, então também o ingresso custava 10 reais, e a gente tinha muito medo dessa temporada, porque o João Caetano, ele é zona sul, ele é um pouco mais afastado desse corredor cultural, paulista centro, zona oeste, assim, que acaba concentrando mesmo um monte de coisa, e eu dizia quem é que vai lá, e de repente iam dezenas, centenas de adolescentes, ou pós-adolescentes, vai, de 18 a 22, ainda é um pouco adolescente, e aí era isso mesmo, assim, é muito doido, porque você fala, bom, primeiro, reflete uma carência, né, no sentido dramatúrgico, que outras peças estão conversando com esse público, falando coisas que interessam a eles, e a nossa peça é isso, é um recortezinho do recortezinho, né, fala sobre amor, mas ainda assim, também recortada dentro do ponto de vista, então, eu acho que isso é, foi muito, ah, foi um presente, sabe, foi um presente que a gente ganhou, não, mas é, é isso, é muito, é muito louco, não imaginava, foi uma surpresa enorme, e ao mesmo tempo gradual, porque isso foi um trabalho de indo e indo, aí vai mais uma, aí vai mais uma cidade, aí vai mais um interior paulista, vai mais um circuito de cinco, mais um circuito de dez, e aí quando você viu, você fez quase 40 cidades, e o próprio Rio, vai uma vez, vai outra vez, a gente fez cinco temporadas em São Paulo, entre vai e volta, vai e volta, e é isso, um pouco, essa sensação de dizer, nossa, enquanto você quiser fazer, essa peça pode ficar viva, haja vista, que tá, até agora. 11 anos depois. E o bonde chamado desejo foi uma peça de muito sucesso também, você também, você tinha essa expectativa de que fosse ter essa repercussão também, ou também foi uma coisa inesperada? Eu acho que, a gente sempre almeja o sucesso nesse sentido de, nesse sentido de sucesso, de efetivar aquela comunicação que a gente quer, planeja, mas a gente sempre se surpreende também, eu acho que o bonde já é uma peça que nasce em outro patamar, quer dizer, ela já estreia, com uma produção maior, num teatro, dentro do circuito, com dinheiro para botar anúncio no jornal, ou na internet, quem lê jornal, os portais, com atores conhecidos, identificáveis pelo público, então eu acho que já tem dizer, nossa, que surpresa, nunca imaginamos que aquela plateia fosse encher, seria mentira, mas, obviamente, foi muito além do que a gente pensava, primeiro porque, assim, a primeira temporada da peça esgotou com um mês e meio de antecedência, você diz, hã? Isso ainda acontece? Então, já começa daí, entendeu? E aí a gente fez, então, a primeira temporada, fez a segunda temporada, que ficou meio ano em cartaz, isso que a gente também falava que não acontece mais, quer dizer, ficou de janeiro a junho, sem parar, e aí depois teve mais uma ainda aqui em São Paulo, fora do Rio. Então, é isso, você também fala, não espero, mas foi uma enxurrada de boa acolhida. E uma surpresa também, ao mesmo tempo, em outra chave, porque é uma peça muito pesada, ela é muito densa, ela é realmente, não é uma diversão, uma diversão leve para o fim de semana, não é. Até tem um humor, tem um momento ou outro que as pessoas davam risada, mas longe disso. Então, tinha essa questão também, de você dizer, será que as pessoas vão ver, querer ver essa peça aqui? E, nesse sentido, é uma grande surpresa, de você dizer, ó, não é só as comédias, não, que fazem sucesso, tá? Se você faz um grande texto, uma grande dramaturgia, de um jeito que aquilo, tudo que eu falava, que as pessoas se identificam, se emocionam, se ficam com medo, ficam assustadas, com códigos que justifiquem elas largarem um pouquinho o streaming e ir ali e ver uma coisa que o streaming não oferece, pode dar certo. Mas você acha que o Bond atinge, assim, um público diverso, assim, que pessoas de diferentes classes e de diferentes, né, vidas, assim, socialmente falando, você acha que ela atinge, assim, dessa forma? Olha, não é uma, ela foi uma peça que, na época que estreou, não tinha um ingresso tão caro, dentro da lógica de, já tem, já tinha peça que cobrava 100, 150 reais o ingresso, peça, não musical. O Bond tinha um ingresso de 70 reais no fim de semana, 50 nas sextas-feiras. Não é tão caro. Mas, ao mesmo tempo, é óbvio que é um dinheiro que não é acessível para todas as camadas da população, evidentemente. Mas, ao mesmo tempo, tinha, porque tinha que ter, mas não só por isso, a gente faz com o maior prazer, sessões de contrapartida em que existe 20% dos ingressos gratuitos para, em geral, para ONGs que organizam, que essas pessoas que levam mesmo ônibus, de pessoas... Eu, honestamente, senti, na medida que cabe ali, uma adesão igual. Igual. Assim, tem, claro, tem diferença. Quando você faz para uma plateia, a gente fez um dia para, algumas vezes, mas eu lembro de um dia, para uma plateia inteira não pagante. de, em geral, isso, plateias que vêm ligadas a movimentos socioculturais que fazem essa difusão de cultura, enfim, para populações mais vulneráveis ou menos favorecidas no sentido de acesso à cultura. Tem uma coisa que é, as risadas são outras, são em outros momentos, são diferentes. Às vezes, tem mais escárnio em um lugar, tem mais susto em outro, porque são repertórios diferentes, acho que são plateias de repertórios diferentes. Mas, no fim da linha, quando a gente fala essa peça comunica e as pessoas saem de lá envolvidas, e não achando um saco, entediante, sei lá o quê, eu acho que é igual. Eu realmente acho que é igual. Claro, tem um monte de gente que... É, sim. Claro que sempre tem gente que não gosta de peça, mas eu estou falando das pessoas que gostam da peça, quer dizer, que aderem ali à coisa. Então, eu acho que sim. Eu acho que é uma peça que se fizesse uma temporada inteira popular, aberta, gratuita, com, sei lá, como se a gente tivesse um programa aqui de teatro no parque, como tem em Nova York, ingressos gratuitos distribuídos para a população. Venha e assista. Eu acho que... E, inclusive, lá fazem tragédias de Shakespeare. Eu acho que sim, comunicaria. Comunicaria, porque é uma dramaturgia muito direta, muito realista e muito reconhecível. Qual que você acha que é a função do teatro numa cidade, para um povo? Bom, num primeiro momento, a função de toda manifestação de arte comprometida consigo mesma, que é erguer um espelho da alma para quem a assiste e criar uma... Melhorar o processo humanizador e civilizatório dentro de cada um de nós. Mas isso é muito genérico, embora verdade. Agora, eu acho que o teatro, especificamente, como forma de arte, para mim, sempre foi o encontro. são pessoas, não é uma tela. É sobre estar ali, é sobre a união dos corpos. É sobre uma... um ritual, como ir à igreja, como ir à missa. É sobre estar presente ao mesmo tempo, num mesmo lugar, com outras pessoas, compartilhando de uma ritualização de alguma coisa, em que essas... as pessoas evocam... quem evoca a ritualização é isso, não é um filme numa tela, não é um 3D, mas são outros seres humanos, né, vivos, pulsantes, presentes, com sangue, correndo nas veias e vozes ali. Então, eu acho que essa... e essa sensação, mesmo que a maior parte das pessoas não a racionalize dessa maneira que eu falei, para mim, é o que faz as pessoas gostarem do teatro quando gostam e voltarem ao teatro quando voltam. É estar ali, nesse momento e nesse pacto e nesse compartilhamento, porque somos seres sociais, é se sentir humano, junto, fruindo junto e se identificando junto de alguma coisa, sabe? e eu acho que é uma arte que, claro, um show de música também faz isso de outro jeito, mas eu acho que é uma arte que faz isso de um jeito que só ela faz, não tem outro, porque não é a mesma coisa do que é o cinema, obviamente, não é a mesma coisa do que chamar os amigos em casa para ver uma série, não é, não é disso que a gente está falando. então eu sinto que é isso, tem essa, que na origem mesmo, eu acho, há séculos atrás, é isso, é uma ágora ali, é um encontro público e comunitário. E o que você, então, o que você espera e o que você deseja para o futuro do teatro? Olha, eu espero para o futuro do teatro, eu acho que o teatro, ao contrário de todas as probabilidades, não morrerá, ele seguirá vivo, mesmo assim, eu acho que isso a gente vê agora, nesse momento em que ele ficou morto por quase dois anos e ele está, de novo, com as portas abertas, está tendo, pelo que eu vejo e pelo que eu estou sabendo, está tendo uma adesão e uma fluência enorme de pessoas, desejando exatamente isso que eu acabei de falar, então eu acho que por mais que tudo esteja ruim para o teatro, no sentido, as circunstâncias de fazê-lo e mantê-lo que sejam cada vez mais difíceis do nosso lado, eu acho que artistas, pessoas que fazem, eu acho que sempre vai ter quem queira estar ali, então acho que isso é o que eu desejo e espero e acho que vai acontecer e agora, eu acho que o desafio que é o desafio, é um desafio que vai muito além do teatro, mas inclui o teatro, é daqui para frente, nesse futuro extremamente individualizante, em que tudo fica sendo sobre a pessoa, a tela, você, o seu, o seu, quer dizer, é isolador, é individualizante, enfim, e isso refletido também em situações macroeconômicas cada vez mais ásperas para todos os lados, para os países ricos, para os países pobres, mas que a gente consiga, como civilização, e aí que eu digo teatro incluído, manter acesa dentro das novas gerações, a chama do humanismo, porque é só isso que salva, e a chama do humanismo inclui tudo isso, do qual já falamos, porque eu acho que enquanto houver essa latência por humanidade, por compartilhamento e por fraternidade num sentido amplo, falando assim, parece um pouco religioso, mais um sentido estendido, o teatro é um lugar naturalmente para qual essas coisas afluem, então ele vai, mas a questão é não deixar que os jovens de hoje e de amanhã esqueçam tudo isso e se deixem soterrar por uma série de mudanças e sistemas e afins, nossa, você está ficando muito filosófica, mas que é isso mesmo, que os apartem, que os apartem do coletivo, que os apartem de serem seres sociais e integrados, sabe? E aí, eu acho que nesse sentido a salvação do teatro é um pouco a própria salvação do mundo daqui para frente, estando a gente onde está, sabe? Sim, até pela questão presencial, que é o básico do teatro, é o ator ali estar presente mesmo fisicamente, sobre a presença, né? Bom, gente, eu acho que é isso. Muito obrigado por essa conversa. Obrigada por ter tirado um tempinho aqui para conversar com a gente, Rafa. E, aliás, Rafa, Rafa, eu estou chamando Rafa, a gente nem se conhece direito, eu te chamo de Rafa porque fica Rafa o tempo inteiro e eu estou aqui super Rafa. Rafa. É Rafa. Prazer, muito obrigada. mas a gente se conhece um pouco e a gente se conhece muito indiretamente. Eu acho que eu te conheço também, porque todo mundo te conhece tanto, os amigos em comum, enfim, eu já sinto que conheço. Imagina, gente, foi um prazer, desculpa se as respostas às vezes foram um pouco longe demais, eu também não sabia o que vocês iam perguntar, não me preparei, eu fui de improviso, mas foi sincero. Foi perfeito, Rafa, muito obrigado, viu? Um beijo. Imagina. Um beijo imenso. Beijos. Beijos.